A CDL de Chaxim promove na próxima terça-feira, dia 8 de março, a palestra A Pele que Habita em Mim com Cristiana da Luz, em comemoração ao Dia Internacional da Mulher. Para falar um pouco mais sobre essa palestra, a gente conversa agora com a presidente da CDL de Chaxim, Solange Ouro. Então, Solange, conta um pouquinho para a gente como que vai ser essa palestra. Boa tarde, Fran. A gente começa, na verdade, com grande impacto. A Pele que Habita em Mim é um tema que traz a gente para olhar um pouco para o autocuidado, para olhar sobre a gestão do tempo, para falar um pouquinho da nossa autenticidade. Então, essa é a nossa proposta para comemorarmos juntas o Dia Internacional da Mulher. E essa palestra é aberta à comunidade? Então, sim. Essa palestra, na verdade, é um presente da CDL para todas as mulheres que quiserem se juntar a nós, Fran. Tem cobrança de ingresso, alguma coisa assim? Então, como eu falei, ele é um presente e a gente deixou uma contribuição simbólica no valor de um real. Então, não tem como não participar. E também nessa ocasião vai ser lançado um novo movimento aí da CDL, né? Conta para a gente. 8 de março é uma data extremamente importante. Enquanto CDL, nós estamos buscando trazer bastante significância para esse público, para o público feminino. E a gente quer, com chave de ouro, aproveitar essa data, aproveitar a palestra onde nós estaremos reunidas e nós vamos lançar o CDL Mulher. O CDL Mulher, na verdade, Fran, ele é um movimento, é um movimento voltado para o conhecimento. A gente não tem nada parecido com isso aqui na nossa região, sabe? Então, a gente vai desbravar esse universo oferecendo para as mulheres experiências incríveis de autodesenvolvimento. Então, a gente vai ser um momento ímpar. Que bacana. Então, faz um convite aí a todas as mulheres, né? Para estar participando junto com vocês na terça-feira. Dia 8 de março, então, aqui em Chaxim, no Clube Chaxinense, né? Convido todas vocês para, juntas, né? Nós olharmos para a pele que habita em mim. Às 19h30, o valor do ingresso é R$ 1,00. Para as pessoas que quiserem participar, basta apenas, Fran, entrar em contato com a CDL, né? Nas mídias sociais ou através do telefone, 3353-2395. E a gente espera vocês. Tá certo, então. Obrigada, Solange. Muito obrigada, Fran. Tá certo, então. Tá aí o convite a você, mulher, participar junto com esse evento da CDL de Chaxim. Participe. 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 Participe.